Bem-vindos ao canal de notícias de vôlei. Aqui, trazemos todas as informações mais recentes e importantes sobre o mundo do vôlei. Nosso objetivo é manter-lo atualizado sobre tudo o que está relacionado no universo do vôlei. Já se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Porto Rico, Rony reforça equipe nas finais da liga. Uma das melhores ponteiras da última Superliga, a norte-americana Rony foi contratada para jogar as finais da liga de Porto Rico pelo Cangregeras de Santurce. E a estreia aconteceu na terça-feira, 9, com derrota para o Laspikin de Corozal por 3 a 0, 25 a 23, 25 a 21 e 25 a 14. Rony marcou 14 pontos na partida, sendo 13 em ataque. O time de Corozal, atual campeão, tem no elenco norte-americanas conhecidas. Como a levantadora Toridio Ferry ao posto Brittany Abercrombie, que pontuou 19 vezes. Corozal abriu 3 a 1 na série melhor de 7. Se vencer novamente na quinta-feira, 11, conquista o título novamente. Continuaremos a fornecer notícias atualizadas e cobertura completa das competições mais importantes. Bem como apresentar novidades e tendências do mundo do vôlei. Obrigado por nos acompanhar e esperamos vê-lo em breve para mais notícias de vôlei emocionantes. Até a próxima!